O homem de 28 e a mulher de 32 anos negaram as acusações. Mas o delegado afirma, eles usavam os três filhos no esquema de tráfico de drogas. Essas crianças ficavam sentadas em frente à casa, na rua, no meio fio. E existem na casa, na residência, dois buracos no muro, por onde as crianças recebiam o dinheiro dos usuários que lá passavam, pegavam o dinheiro, passavam para os pais que estavam dentro de casa, os pais pegavam substâncias entorpecentes, crack e maconha, e repassavam para os físicos e repassavam aos usuários. Eles passavam, os usuários geralmente iam de bicicleta ou a pé. A filha mais velha do casal tem 15 anos. A idade dos outros dois menores não foi divulgada. O comércio ilegal era feito no bairro onde a família mora, em Benfica, na zona norte de Juiz de Fora. A polícia civil chegou até o casal depois de uma investigação que teve início a partir de informações do Disque Denúncia Nacional, que recebe informações sobre violações aos direitos de crianças e adolescentes. O homem foi levado para o Seresp de Juiz de Fora. A mulher, para a penitenciária, Ari Oswaldo Campos Pires. Eles estão à disposição da justiça. Os filhos foram entregues ao juizado de menores. A mulher, para a penitenciária, Ari Oswaldo Campos Pires.